MANGUEIRA Junta-se a Rocinha e o complexo do Alemão Os traficantes fugiram sem nenhuma reação Deixando para trás armas, drogas e dinheiro no chão Parabéns às forças armadas, polícia civil e militar A libertação da mangueira o povo pode comemorar Parabéns às forças armadas, polícia civil e militar A libertação da mangueira o povo pode comemorar